Olha, agora a gente mostra problemas que afetam moradores de dois bairros em Governador Valadeiras. As reclamações vão desde água empoçada até esgoto a céu aberto. A população em busca de solução cobra a resposta das instituições competentes. A nossa equipe foi ouvir o povo e, claro, a reportagem está aqui. Pode balançar. Água empoçada de um lado da rua e do outro também. E olha que o mato, em meio às poças, nem é a reclamação principal dos moradores. A Elisana mora há oito anos no bairro Tiradentes e conta que são vários os problemas enfrentados e que ficaram ainda piores de dois anos para cá. Os dois lados acumulam água, mas o lado de cá ainda acumula mais do que o lado de lá. Então isso é preocupante. Infelizmente essa água está gerando lodo, mosca, mau cheiro, fica aí parada, bicho, inseto. Tem hora que quando o calor está é insuportável você ficar do lado de fora. Não tem como criança brincar aqui de tanto que essa água fede. A gente, tem gente que passa, acha que até esgota a céu aberto, mas não é o acúmulo de água que vai ficando parada. Eu moro aqui já vai fazer oito anos. Isso aqui é devido chuva, não ter escoamento na rua e vem agravando essa situação. Se o vizinho lava lá em cima, a água desce e para na minha porta. Vai causando buraco. Com o tempo o buraco vai agravando. E agora chegou, como vocês estão vendo, está empoçando toda a água aqui. E com esse surto de dengue a gente está morrendo de medo. Procuramos as autoridades e ninguém toma providência de nada. Ao procurar ajuda, a resposta que a Lisanda recebeu das instituições que deveriam resolver o problema foi... A prioridade agora é limpar lote por causa da dengue. Mas e minha porta? Isso aqui não dá dengue. Não, a nossa preocupação é essa. Lote ali também tem um lote cheio de mato. Então por que não vem olhar ali e já olha aqui também? É complicado. Falta de retorno também é a resposta que os moradores do bairro Nova Vila Bretas dizem ter recebido das instituições quando entram em contato para falar do esgoto que corre a céu aberto em razão das redes danificadas. O mau cheiro é só mais um drama para quem mora na rua Tupiniquins. Está uma caatinga, um fedor, mosquito telado, f*** rolando. Já tem duas semanas, ninguém, tudo, as portas, tudo fechado, nós não estamos aguentando mais o fedor. A minha cabeça dói dia e noite, dia e noite, tanto fedendo que está. Fala que vai vir, vai vir e nunca vem. E quando vem não resolve nada, nada. Pode olhar as portas fechadas, tem criança, tem velho aqui na rua. Todo mundo, todo mundo passando em cima da porqueira. Não tem jeito mais. Por favor, ajuda a gente. A gente não está podendo nem tomar um café, porque a caatinga está demais. A gente tem que ficar com as portas, janelas, tudo fechado, ventilador ligado. E a gente liga para lá, já liguei várias vezes para lá, e eles não dão um retorno para a gente. Fala que vai vir e não vem. E a gente precisa de uma solução, porque a gente não aguenta mais a caatinga que está aqui. A partir da última chuvada que deu, começou já esse problema aqui na rua. E com isso aumentou a população muito grande de mosquitos, da dengue, a caatinga também demais. E tipo assim, eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho e tenho que passar em cima dessa... Que fica aí no meio da rua. E não é só na rua Tupiniquins. Olha só. Rua Tupiniquim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Rua Coromandel. Mais um esgoto. Tem mais. Já aqui na Avenida Carandaí, que inclusive faz esquina com as duas outras ruas que nós mostramos, a Tupiniquim e a Coromandel, tem aqui, ó. Na descida dessa escadaria, conhecida como o Escadão, tem mais um ponto de esgoto. Olha só. Mais um. E vem comigo que tem mais. Não acabou não, viu? Segue. Continuando aqui pela Avenida Carandaí, mais uma rua. Essa aqui que faz esquina com a Avenida, ó. Rua Esperança. Mais um esgoto. Realmente, haja esperança. Só que do outro lado da rua, adivinha o que é que tem? Vem comigo, Ayrton Cunha. Olha só. Mais um esgoto. Também aqui, estourado. Tem mais. Saindo da Avenida Carandaí, que a avenida se transforma aqui nessa rua, a rua Engenheiro Felipe Moreira Salles. Esquina com a rua Paraguai. E olha o que a gente encontra. Mais um esgoto. E esse daqui, gente, olha só. Essa situação que o nosso repórter cinematográfico, Ayrton Cunha, está mostrando. Olha só. Essa situação, olha só. O carro está passando. Olha só. Vem comigo, Ayrton. Olha só, gente. Está ao alcance da rua toda aqui. O pessoal para passar tem dificuldade. E aí, amigo, tudo bom? Está difícil aqui para passar nessa rua com esse esgoto? Conta para a gente aqui. Está bravo. Está fedendo demais. Você mora aqui perto? Moro aqui perto. É? E desde quando está essa situação aí? Está bravo. Tem mais de mês já. Mais de mês? E o pessoal, qual a resposta que eles dão? Dizem que vai arrumar, né? Vai arrumar não sabe que dia, não. É, né? É. Obrigada, viu? Aí, ouvimos o morador, né? O motorista passando por aqui. Mais uma pessoa passando aqui. E é o que a gente fala, gente. Ainda bem que televisão não tem cheiro, porque o cheiro aqui é horrível. E olha só. Essa água toda, esse esgoto todo, né? Que está aqui ao longo dessa rua. Tem duas situações. Está sendo feita uma obra aqui da prefeitura. Quer dizer, a obra da prefeitura está acontecendo. Tem um esgoto que está ali, ó. A poucos metros da lagoa do bairro Jardim Pérola. Primeiro teria que resolver o problema mais crônico, né? Que é o esgoto. Toda vez que chove, o esgoto fica vazando aqui, derramando, né? A céu aberto aqui. E prejudica os moradores, pessoas que querem transitar aqui, tanto a pé quanto bicicleta, moto. Às vezes passa carro, joga esgoto nas pessoas, nos moradores aqui e quem está passando a rua. Então, está muito bonita a obra, né? Mas, infelizmente, primeiro tinha que tratar a situação mais crônica, né? Porque isso aqui toda vez que chove é assim. E a gente liga várias vezes lá para o Sahai e, infelizmente, demora muito para vir desentupir. Não é solucionar o problema. Não é solucionar o problema. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, o Sahai informa que enviou uma equipe à rua Tupiniquins, na tarde dessa quarta-feira, para analisar a situação e tomar as medidas necessárias, né? Quarta-feira foi ontem, né? Quanto à rua Carandair, informa que só tomou conhecimento após demanda enviada pela TV, pela TV Leste, né? E que incluiu a desobstrução da rede de esgoto na programação de serviços em andamento. A autarquia reitera a importância dos canais de contato direto com a população que pode solicitar este e outros serviços por meio do 115, é o que diz a nota. O 115 está até na tela aí, né, Pantera? E também, através do WhatsApp 984512184, aqui eu estou lendo a nota, tá? Agilizando, assim, o atendimento. Ainda, anota, já em relação à demanda do bairro Tiradentes, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as providências cabíveis. Então, nós estamos falando do Tiradentes e do Nova Vila Bretas, né? Essa é a resposta do Sahai e também da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a respeito, então, dessas duas reclamações diferentes que a gente mostrou na mesma reportagem, muito bem conduzida aí pela Alessandra e também muito bem editada, viu, gente? Eu não consegui verificar aqui quem que fez a edição, eu passo muito rápido ali o crédito, mas eu quero aqui... Hã? Abraão, Abraão, parabéns aí, Bitoquinha. Mandou bem demais e... Eu só quero trocar uma palavra que apareceu várias vezes aí na reportagem, né? É, aonde o pessoal falou cheiro, não é cheiro, é odor, né? É, cheiro é uma coisa agradável, né? É, cheiro é coisa boa. Ó, que cheiro de bife. Olha que cheiro gostoso de batata frita. Olha que perfume cheiroso. Isso é cheiro. Agora, passou ali esse esgoto aí. Tem cheiro aí, não, é? Não pode falar caatinga, não, Lamonino? Jornalista, você falou? Que você estudou jornalismo aonde? Você falou que não pode falar caatinga. Nem fedor. Quem falou que não pode falar? Não pode falar fedor no jornalismo, não? O editor confirma isso pra mim? Não pode falar? Eu estudei jornalismo, ninguém me falou isso, não. Então, eu vou ter que fazer outra aula, né? É, é. É caatinga, né? Caatinga? Fedor, fedorento, o que você quiser falar aí. Inhaca? É. Aí tem umas palavras que falaram ali que teve que colocar o sinalzinho, né? O pi, né? Então, isso aí é um odor horroroso. Tá vendo o sol quente lá? Por que o sol, Nicolás, você tá falando? Porque à medida que o sol vai secando isso, o odor vai subindo. A catingueira vai subindo. E sabe que a hora que o sol seca isso mesmo? Bem ali na hora que tá começando o balanço. Onze e meia, meio dia. É na hora que o sujeito tá com prato e comida na mão. Aí ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta aí, ó. Mas a resposta tá aí, que será solucionado. Agradecer os moradores que fizeram contato com a gente aqui. E qualquer intervenção que tiver aí, manda pra gente foto e vídeo aqui, avisando, tá? Tem gente que fala assim, você não tem que agradecer quando esse vício é feito, não. Eu falo, não, na verdade, eu agradeço porque meu pai me ensinou, me educou assim, né? É educação mesmo. Não é questão de ter que agradecer. Não é porque eu gosto. É fineza, acho fineza isso.